A polícia prendeu o professor suspeito de tocar nas partes íntimas de alunas de uma escola de Marechal Deodoro. Marcelo Moreno traz todos os detalhes desse caso. O professor de 27 anos de idade foi preso em casa no bairro da Massagueira, aqui em Marechal Deodoro. O mandado de prisão preventiva foi solicitado pela delegacia da cidade. Hoje, após mães de duas meninas de 9 anos denunciarem o docente por abuso sexual em uma escola municipal de educação infantil. Em interrogatório à delegada Liana Franca, o suspeito apresentou a sua versão do acontecimento. Olha, ele não confirmou o ato de estupro. O que ele disse foi o seguinte, que aplicou uma metodologia de ensino, preste atenção, uma metodologia de ensino em que o professor tem que ficar o mais próximo possível do aluno, muito especialmente aqueles alunos que têm dificuldade no aprendizado. Foi isso que ele explicou, entendeu? Não convenceu, mas explicou dessa forma. Quanto ao fato dele haver abominado as crianças, ele disse que não, que unicamente se aproximou delas. E assim fez com outras tantas. Compreendeu? Foi isso que ele falou. A prisão aconteceu na casa desse professor? Perfeitamente, na Massagueira. Então, os policiais, assim, numa ação rápida e precisa, foram até a residência, nós já estávamos com a decretação da prisão preventiva em mãos, né? Então, os meus policiais foram até lá, convocaram, dizendo inclusive que ele havia sido intimado para prestar depoimento, ele veio. Então, logo ele chegou, nós anunciamos que ele já estava preso. Marcelo Moreno, para o Ponta Verde Notícias. E aí